Olá gente, bom dia, um feliz sábado a todos, que seja um dia de grandes bênçãos, de estar mais perto de Deus e das pessoas que a gente ama também. A nossa história vindo de lugares extremamente longe, eu não lembro de ter contado alguma história que tivesse vindo do Alasca, e quem encaminhou foi a Sônia Brock, sabe que ela fala que logo após o dia de ação de graças do ano de 2017, ela perdeu para o câncer um colega de trabalho, um amigo de muitos anos, e durante os três meses que esse amigo lutou contra a doença, ela manteve um contato constante com a esposa dele, sempre para saber da condição de saúde, né? Só que ela não a conhecia pessoalmente, ela só falava com ela por telefone. Foi conhecê-la pessoalmente ali no dia da morte do amigo. Só que assim, ela queria levar para essa mulher um cartão, flores, uma planta, enfim, alguma coisa, sei lá, que demonstrasse empatia. O problema que ela diz assim, não era encontrar o cartão, mas as flores ou uma planta era mais complicado, então ela ficou sempre muito indecisa entre os diferentes arranjos de flores, mas por alguma razão tinha um buquê de rosas amarelas que chamou a atenção dela. Por fim, ela pegou o vaso que tinha aquelas rosas amarelas, pagou por elas e se dirigiu até a casa daquela que havia ficado viúva. Ela disse que nunca vai se esquecer no momento em que ela entregou aquelas rosas amarelas, porque aquela mulher pegou o vaso das flores com os olhos cheios de lágrimas e alguns dias depois, ela ligou aqui para a nossa amiga, para a Sônia, pedindo desculpas por ela ter chorado assim, de uma forma tão emotiva. Aí a Sônia perguntou, na verdade, ela perguntou para a Sônia, Sônia, escuta, alguma vez o meu marido comentou sobre você, sobre o meu amor por flores? Aí a Sônia falou assim, não, ele nunca falou nada. A gente falava sobre carros, compras, mas nunca a gente comentava sobre a vida pessoal de um ou do outro. Aí ela falou assim, nossa, isso é impressionante, porque você não tinha como saber como nós cultivávamos flores. Aí a Sônia falou, mas vocês cultivavam flores? Sim, a gente fazia isso junto, mas não eram qualquer flores, nós cultivávamos rosas. E mais especificamente, as rosas amarelas. Naquele momento, a Sônia ficou arrepiada ao perceber que Deus tinha levado ela a comprar para aquela viúva algo que realmente ia tocar o coração dela de uma forma muito profunda e que teria um significado todo especial. Um arranjo de flores, de rosas amarelas. Ela ficou muito contente porque há tanto a pessoa que recebeu, mas a Sônia também. A Sônia, porque de uma maneira especial, ela tinha ouvido o que Deus estava lhe dizendo. Deus a conduziu para comprar aquelas flores. Aí vem a pergunta, será que a gente está conseguindo ouvir Deus falando com a gente? Quando Ele nos impele a fazer algumas coisas, certas coisas durante o dia, sabe que muitas vezes Ele pode estar esperando que a gente o atenda. E com certeza, quando a gente o atender, outras pessoas serão abençoadas além da gente mesmo. Então, vamos ficar pensando aí, será que Deus já não falou com você hoje? Ou Ele vai falar? Será que você não vai ser abençoado por isso? Ou vai abençoar alguém por responder a voz do Senhor? Pense a respeito disso. A Bíblia fala em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que eu vejo as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Um dia abençoado para você, viu? Até amanhã.